Quero agradecer ao nosso pastor Samuel, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Deus te abençoe em casa, Deus te abençoe em família. Abençoe a todos que estão na sua reta aguarda e que o Senhor vai te proteger. Ele está sentado, se colar de pé. E o avô morreu muito conhecido, e que o Senhor não ajuda. Ele diz assim. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha arnete. Mas peço que Tua presença aumente e Seu passar pelo fogo, não beberei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, um santo, não sei mais viver. Quem já vindo do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amarei a glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha arnete. Mas peço que Tua presença aumente e Seu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, um santo, não sei mais viver. Quem já vindo do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender a glória, a glória de Deus. Mais uma vez. Quem já vindo do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, vamos aprender, vamos aprender a glória, a glória de Deus. O livro de Israel, o capítulo 6, vai nos dizer. E no ano em que morreu, meu filho, eu vi o Senhor assuntado sobre um alto suído novo. E havia ser afinsas nele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriendo o rosto, com duas cobriendo os pés e com duas no arco. E um clamado dos irmãos outros. São, 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 são. É o Senhor dos exércitos. Em toda a terra esta chega a Tua glória. Quem parece hoje é Senhor. São, 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 são. É o Senhor dos exércitos. São, são, são. São, são, são. Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória O santo dos santos, não tem outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, vamos apelar a glória, a glória de Deus. A glória de Deus. Jesus vai olhar e vai dizer, olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que realizam a minha vontade, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam querendo preferência, mas na casa de Deus não tem preferência, todo mundo é vaso e barro, todo mundo se humilha na presença de Deus. E quando a presença desce, não tem vaso de cristal que possa ficar inteiro, não tem vaso de cristal que possa ficar inteiro, porque apresenta com direito da casa até a tristeza salta de alegria. Hoje eu vou te dizer, você vai sair diferente, você vai sair diferente, quando você acredita, deixa eu ver quando você acredita, deixa eu ver quando você acredita. Então saia daqui hoje transformado, porque hoje você não vai sair da forma que você entrou, hoje você vai sair de ser a última graça de Deus. Quando você acredita, deixa eu ver quando você acredita, a cidade vai sair da cidade.